Olá amigos e amigas do Portal Oroz, estamos aqui na rua Raimundo Vidal Pequeno, aqui na cidade de Oroz, para conversar com a Dona Ivone. Dona Ivone nos procurou pedindo para que a gente ajudasse os seus irmãos que estão precisando de cadeira de rodas. São três irmãos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um de 60 anos de idade, um de 46 anos de idade e o outro de 43 anos de idade. 42 anos de idade, os três são cadeirantes. Vejam só aqui, o seu nome? Se eu quiser, eu brinco com esse Valmi. Valmi, hoje ele está em uma cadeira de rodas improvisada, ele quebrou e vejam só, é uma cadeira de balança improvisada com rodas. E o seu nome? Tavares. O Tavares, o Tavares está com a cadeira de rodas também já quebrada, ele caiu da cadeira de rodas, se machucou e está precisando urgentemente de uma cadeira de rodas. Dona Ivone, como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Conta um pouquinho a situação desses seus irmãos que são três irmãos cadeirantes. Quem tiver boa vontade de ajudar, fazer com que a senhora, quando tiver conseguir a cadeira e me ajudar, pode ligar. Pode entrar em contato com o portal Oroz. E me avisar que eu vou pegar. E agradeço a quem tiver o bom coração de adorar as cadeiras. Vocês só estão pedindo porque realmente vocês estão precisando dessas cadeiras. E hoje a situação não está fácil, porque vocês estão ainda, os pais de vocês, infelizmente, recentemente, em menos de sete meses, faleceram e vocês estão numa situação complicada, difícil. E é por isso que vocês procuraram o portal Oroz para que vocês possam ter essa ajuda dessas cadeiras. Com certeza. Então, amigos e amigas do portal Oroz, se você puder ajudar, esses... são três irmãos, mas apenas dois estão precisando das cadeiras de rodas. Entre em contato aqui com o portal Oroz, em dia com a notícia, e sempre a serviço do nosso povo e da nossa gente. Entre em contato aqui com o portal Oroz. E aí